Olha, olha, olha quem chegou A top do verão Requebrando, requebrando, requebrando Tem o bumbum, 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 bumbum no chão Bumbum, bumbum, bumbum no chão Não se acha a top da quebrada Toda cheirosinha, toda, toda arrumada Toda cheirãozinha, toda, toda arrumada Essa mina é a vibe da quebrada Onde ela chega, chama atenção Desce no cor, teu bumbum no chão Com o bumbum no chão Com o bumbum no chão Teu bumbum no chão Olha, olha quem chegou A top do verão Requebrando, requebrando, requebrando Teu bumbum, 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 bumbum no chão Com o bumbum no chão Ela se acha a top da quebrada Toda cheirosinha, toda, toda arrumada Toda cheirosinha, toda, toda arrumada Essa mina é a vibe da quebrada Onde ela chega, chama atenção Desce no cor, teu bumbum, 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 bumbum no chão Com o bumbum, bumbum no chão Com o bumbum, bumbum no chão Seu bumbum no chão Seu bumbum no chão